Minhas orelhas! Não estou ouvindo direito. Chega de me teleportar bêbado. Ah, pode ser. Aguenta aí, aguenta aí. Receba o príncipe real de Titã, irmão Titanos, o valete de copas que derrotou o Black Robert. Roger. Que derrotou o Black Roger, o grande aventureiro Star Fox do Planeta Mistério. Mas que prazer em conhecer vocês, meus caros eternos. Você não precisa fazer o discurso todo, todas as vezes. Tudo que você faz é impressionante. Não, não sei o que é impressionante. Quem é você? Me chamo Eros. Esse é o Pip. E você é tão bela quanto diz a lenda, Tena. O que querem com a gente? Podemos ajudar, né Pip? Seus amigos não estão muito bem. Mas eu sei onde eles estão. Goal. Goal. Aos